Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para tirar uma dúvida de um inscrito aí, uma dúvida que é bem recorrente com o programa QBitTorrent. Eu resolvi fazer um vídeo atualizado ensinando vocês como baixar, instalar e configurar com o campo de busca o programa QBitTorrent. Então vamos para o que interessa depois da vinheta. Bom galera, aqui na área de trabalho eu já tenho o instalador aqui do QBitTorrent e eu já desinstalei o meu, o ícone fica aqui em cima. Então basta a gente instalar, o site eu vou estar deixando aí, o link é esse aqui, para que vocês possam estar realizando o download. Ele não tem para sistemas em 32 bits. Beleza, só tem para 64 bits. Vocês vão clicar aqui e aí tem aqui a lista, inclusive para quem utiliza o MacOS. Tem para Linux também. E aí vocês vão realizar o download. Feito o download, a instalação é bem simples. Eu vou executar ele aqui como administrador. Cliquei em sim. E aí ele vai aparecer essa caixinha de diálogo aqui. Já está selecionado português brasileiro. Dá um ok. Avança. Aceita os termos aqui de uso. Dá licença. Os termos de acordo de licença aqui. Acho que você está dando uma lida, porque está em inglês, mas dá para copiar aqui e colocar no Google Tradutor da Vida. E vocês podem estar lendo isso aqui, que é bastante importante. Dá um próximo. E aí aqui, a única coisa que eu marco, que eu deixo marcado, eu adiciono aqui, é para ele criar um atalho na área de trabalho. Beleza? E dá um próximo. Aqui ele vai instalar em C dois pontos, o caminho. Aqui é o caminho. Mas vocês podem alterar por aqui o caminho de instalação, sem problema algum. E aí basta dar um instalar. Ele vai começar o processo de instalação, que é bem rápido aí, dependendo do PC. É bem rápido. Ele vai realizar esse procedimento. E está aí. Já está terminando. Notem que ele já criou um atalho aqui. Ele mostra a telinha final da interface aqui. Eu vou desmarcar, para não executar. Concluir. Colocar o atalho dele ali em cima. E vou executar. Como é a primeira vez, ele vai mostrar essa mensagem. Vocês concordam? Claro. E aí ele vem com essa interface aqui. Galera, e aí para adicionar o campo de busca, é muito simples. Muito simples mesmo. Vocês vão vir aqui em visualizar. E aí vocês vão clicar aqui, deixar ticado aqui, marcado o motor de busca. Beleza? E aí vai aparecer essa lupinha aqui. Quando vocês clicarem na lupinha, não vai aparecer nada, nem como buscar. Porra, pelo amor de Deus. Por quê? Vocês vão ter que vir aqui embaixo, no cantinho inferior direito aqui, e tem plugins de busca. Beleza? Vocês vão clicar nesses plugins de busca. E aí, aqui é onde muita gente tem dúvida. Nessa etapa aqui. Basta clicar aqui em instalar um novo plugin. E aí, aqui, vocês vão clicar aqui em link da web. Vocês podem colar um link da web aqui. Cancelar. Ou então, vocês podem... Aqui é para instalar um novo plugin. Vocês podem ter plugins adicionais localmente. E aí, vocês podem colocar um link aqui específico. Que eu não recomendo. Venham aqui. Procurar atualizações. Automaticamente, ele vai... Plugins instalados ou atualizados. Aí ele mostra a lista de todos os plugins mais usados pelo motor de busca do Qbit Torrent. Basta clicar aqui em OK. E aí, novamente, se vocês quiserem adicionar, basta vir aqui e instalar um novo plugin. E está aqui. Ou um arquivo local. Vocês podem baixar. Ou um arquivo da web. Link da web. Para que vocês podem... Você pode obter novos plugins de motores de busca aqui. E nessa página aqui, vocês têm os plugins aqui. Tem um monte de plugins aqui. Beleza? Um monte de plugins que vocês podem estar testando aí no Qbit Torrent de vocês. Basta clicar aqui em Download, ó. Esse botãozinho aqui, ó. Download link. Vocês vão ver, vão visualizar o nome do plugin e baixar e instalar da forma como eu estava falando aqui. Instalar novo plugin. Arquivo local. Então, link da web. E aí, vocês já vão... Como vocês baixando daqui, né? Vocês já vão ter o arquivo local. Então, basta vir aqui, instalar plugin, arquivo local e vocês vão escolher a pasta de downloads. Ou a pasta aí, onde vocês baixaram o arquivo do plugin. Beleza? Feito isso, basta fechar aqui e a busca já está ativa. Se eu pesquisar aqui, por exemplo, por... Windows, vai? Windows 10. Vai aparecer um monte aqui, ó. Vai aparecer um monte de resultado aqui, ó. Windows 10, ó. Aí, vocês podem colocar o Windows 10 PT-BR. PT-BR, porque aí já vai aparecer, né, português do Brasil. Ó, o Windows 10 20 H2, ó, de março de 2021. Aí, aparece os mais recentes, ó. Né? E aqui, o bacana é que aparece o motor de busca, né? Então, é dessa forma, beleza? Galera, eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham... Que tenha pra entender, né? Que tenha dado pra entender todos os passos aqui. E é isso, beleza? No mais, é isso aí, galera. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Grande forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu e... Falou! Fiquem todos com Deus.